Vamos beber uma coisa. Saí, por favor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu vou te dar um... Como você diz? Eu só ate... Sim, é sua sobrinha Sobrinha Não toque duro Não Sua sobrinha favorita Nós estamos enviando minha irmãs casta agora Sim, você pode Não há tantas pessoas que vão signá-lo Sim, você pode fazer isso Sim, você pode fazer isso Sim, ele já perguntou Ele quer filmá-lo Filma-lo 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 Sign-lo Sign-lo Filma-lo 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 E aí